O caso do goleiro Bruno, que vocês estão acompanhando, estarrecidos na imprensa. É o caso que foge a nossa compreensão. Vamos ver, está estarrecido com tudo o que está acontecendo. O jogador do Flamengo, rico, dono de um prestígio enorme junto à maior torcida de futebol desse país, fazer uma besteira no Inves, é uma coisa difícil. Só o psiquiatra, o Flores, pode explicar, porque é uma coisa que foge mesmo a nossa compreensão. Se fez ou se não fez, tudo a gente fica no campo da suposição e da hipótese. Que os fatos estão aí, que as coisas estão acontecendo, a gente acompanha na imprensa. A imprensa tem sido o norte do povo, que está sobre forte comoção e sobre forte emoção. Nós estamos aqui para falar de esporte, para falar na praça de esporte. Assim como tem o vôlego, tem o basquete. Aqui tem espaço para tudo. Aqui está faltando a sua participação. Você precisa vir para cá. Precisamos incentivar os jovens a praticar o esporte e a fugir das drogas. Droga que está sendo o mal desse início de século. Está acabando com as famílias, está acabando com as comunidades. Isso é uma coisa que o esporte pode ajudar a resgatar. Exemplos como o do goleiro Bruno, a minha vida é um péssimo exemplo. Mas não é só de maus elementos que vivem o esporte. Assim como há os bons na política, há os bons na medicina, há os bons no esporte. Há também os maus. Há também aqueles que não valorizam as pessoas, não valorizam aquilo que tem. Isso é uma coisa que pode ser no mal, infelizmente. Mas nós podemos mudar essa história. O esporte está aí para isso. Para valorizar as pessoas, para valorizar o convívio com os alunos. Nada melhor do que praticar esporte. Venha para a praça de esporte. Você também.